É com grande alegria que abre a porta do 40º Congresso da APAFT, que se desenrolará em Évora sobre o tema Turismo, Desafios e Responsabilidades. Notoriamente, não descansámos em cima dos êxitos das anteriores edições, pelo contrário, tudo fizemos ao longo deste ano para construir um congresso ao nível a que o setor já se habituou. E é necessário enaltecer quem vai para além daquilo que é apenas as palavras e vai aos anos. Meu caro Pedro Costa Ferreira, não é por acaso que a APAFT é hoje das instituições que mais significado têm para o turismo nacional? Num ano particularmente positivo para o turismo interno, em que os portugueses estão a juntar-se aos estrangeiros para nos oferecer um extraordinário ano turístico, é bom saber que a APAFT aposta num destino interno e que aposta num destino como o Alentejo. E, portanto, nós não temos turismo a mais, nem me ouviram nunca dizer que temos turismo a mais ou que o turismo gera emprego a mais, ou que o turismo gera riqueza a mais, ou que o turismo gera empresas a mais. E depois é a questão, como sempre, quando há muito turista, que é o do turismo de massas. Nós estamos a especializar em turismo de massas. Bom, turismo de massas eu não sei, mas que os turistas estão cá a deixar as suas massas, estão. Porque estamos a bater todos os recordes de receitas geradas pelo setor do turismo. Acho que não poderíamos escolher melhor do Alentejo, mas o Congresso da APAFT é sempre um ponto alto do turismo em Portugal. Uma excelente opção da APAFT ter escolhido o Alentejo, e nomeadamente Évora. Olha, eu acho que foi uma escolha excelente. Era difícil encontrar uma solução melhor. Acho que o Alentejo merece, porquanto, tal como disse o nosso Presidente, é uma região de turismo que tem estado um pouco esquecida. O Alentejo, efetivamente, como nós sabemos, é uma região que está em crescimento. Hoje é uma região turística muito estruturada. Acho que foi de uma escolha extremamente feliz. Sem dúvida alguma que tenho tanto para oferecer. A cidade de Évora em si é espetacular. E mais uma vez vamos trabalhar porque nós vivemos todo certo trabalho, e não são debates. É um Congresso numa região, com identidade, com força, com ética social. Venha até nós, será um orgulho abrir-lhe aquela porta e ficar nosso embaixador para sempre. Espero-nos a todos no Congresso deste ano, 5 a 8 de dezembro, em Évora, no nosso Alentejo.